e boa tarde pessoal aí pessoal fui lá na piscicultura lá busquei busquei mais uns king lá pessoal ó aí eu tenho essa novidade para mostrar para vocês aí ó um vídeo fresquinho aí tá aqui em torno de uma meia hora que eu já cheguei aqui ó uns king rapaz eu vou falar na verdade vocês eu vou chamar esses king aqui de king sei lá eu não posso falar ele é três cauda né mas é como vocês estão vendo no vídeo aí eles são pequenininhos né então não dá para definir ainda assim né se eles vai ter alguma mudança mas é como vocês estão vendo aí ó eu vou chamar esse aqui de king albino porque você vê que eles são transparente ó olha que interessante pessoal nunca tinha visto uns king assim transparente ó e isso aí tá mais para albino né eu não sei se vocês aí sabe aí conhece esse tipo de king qual o nome certo dá para eles né chamar de king albino aí ó os king bonitinho três caudas e trouxe mais uns os laranjadinhos mais cinco laranjadinhos na verdade quatro né porque um tá amarelo lá três laranjado e esse aqui também que ele puxou um pouco essa espécie desse albino aqui não sei se quando eles crescer de repente pessoal às vezes parece que ele tá albino aí mas eu acho que quando eles crescer mais eu acho que eles vão ficar branco pessoal né eu acho que eles vão ficar branco eles estão assim meio albino meio rosado assim por causa que eles estão novinho pequenininho né mas é isso aí ó aí pessoal novidade vocês que gosta aprecia né gosta de peixe ornamental e eu achei interessante fazer esse vídeo e mostrar pra vocês aí pessoal né uns king albino aí né eu acho que talvez eles vão ficar branco branco leite né quando eles ficar mais grandinho mas vamos acompanhando né vai tá comigo aí vamos acompanhando se ele mudar de cor eu faço um outro vídeo e mostro pra vocês aí aí eu volto falar pra vocês de novo que eles mudou de cor né aí ó beleza pessoal é isso daí que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje nesse vídeo aí eu achei interessante mostrar pra vocês se vocês que gostam e a minha mini piscicultura aí ó meus king vermelho laranjado né tem gente que vê como vermelho eu já vejo ele como laranja né um forte né deixa eu jogar um pouquinho de ração aí pra vocês verem né a fome ver voraz deles um pouquinho de ração aí pra eles aí aí pessoal ó vamos ver vamos ver se os meninos estão com fome aí ó apreciei essa paisagem coisa linda aí pessoal ó tem king cálico headcap tem o cometa telescópico aí ó tem o king véu e aí ó coisa linda olha esse telescópico aqui ó que bonito ó ó com dois dois tons de cor branco e vermelho aí esse cálico aqui ó aí seu outro cálico aqui ó três caldas é raro você achar o cálico três caldas não mas eu tenho aqui não é difícil mas você acha mas eu com um pouco de sorte consegui outra coisa engraçada aqui pessoal olha aqui esse telescópico aqui ó deixa ele vir para cá deixa ele vir para cá aqui ó olha três caldas e ele é cálico e é telescópico três coisas num peixe só né ele é cálico três calda que interessante aí ó a minha matrizona que eu mostrei para você nesse último vídeo tá lá embaixo também ela passa lá embaixo ela ainda ainda tá um pouco a risca ainda estão se soltando deixa eu ver se ela sobe para cima se ela sobe aí ó vamos ver se ela sobe é que os outros peixes não deixa se ela subir não vai conseguir ver porque ela vai se misturar no meio do escálito aí vamos ver se ela sobe aí subiu a lá pessoal perde a peneirinha lá perde a peneirinha olha que lindona tá faltando uma aí tem outra grandona aí que é uma é meia rajadinha né carijosinha é outra matriz que tem grandona mas ele tem que fazer aí ó essa aqui já tá começando ficar mais à vontade tá vendo mas subiu a outra já ainda tá mais mais ainda tá arisca ainda ela subiu a outra eu quase que deu para ela aqui ela aqui pessoal lá embaixo ela vai subir aqui ó carijosona aí ó cinza com branco tipo meio prata aqui ó ela aí e aí pessoal vou mostrar um pouco do meu esquino para vocês também no vídeo aí ali tá como você já conhece meus platizinhos né deixa eu ver se eles vão subir aqui para comer também ele merece ver mais uma vez aí ó vamos ver se vão subir para comer os grandão eles é muito rápido pessoal não dá para ver direito aí ó ó lá ó fazendo a festa a fizer os grandão já fez a festa na ração é isso aí ó coisa linda deixa eu ver aqui os Gupi pessoal os Gupi não posso deixar de mostrar para vocês Gupi que eu sei que tem pessoal aí tem muita gente aí que que é inscrito no meu canal aí que acompanha o meu canal e só apaixonado por Gupi né assim como o rapaz também mandou escreveu aí no canal para escrever para mim uma mensagem aí falando que ele é apaixonado pelos Gupi né vamos ver se dá para ver os Gupi aqui é que as plantas tá tomando a caixa aqui pessoal não tá dando para ver direito aí vamos ver se sobe aqui ó olha ó tem umas fiataiada aí também no meio que eu tenho que estar tirando eu tô um pouco semei sem tempo mas vou ver se de hoje para amanhã eu tiro esses fiote que tá aí no meio aí beleza pessoal eu fiz o aquário comprometi para vocês nesse último canal né tá lá dentro de casa não é aquele aquário grandão dos 15 que eu gostei para vocês aí não é o aquário que eu falei para vocês que eu ia fazer montar um aquário eu ia tirar todos os fiote dentro daquele aquário aquele aquário que tá verde aqui ó vou mostrar para vocês aqui a fiataiada dos Gupi que tava aqui pessoal eu tirei bem dizer quase tudo deve ter uns 40 aí ainda que eu não consegui pegar e eu fiz um aquário cumprido um aquário cumpridão e ele está lá 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 dá para vocês ver os fiote dos Gupi agora vocês vão ver o que é o fiote dos Gupi vamos dar um tempinho aí pessoal que era para a gente poder tá indo para lá na que a gente tiver lá perto do aquário nós vamos mostrar para vocês então já já nós volto aí pessoal voltamos aí aí tá o aquário aí pessoal que eu falei para vocês que eu ia fazer comentei nesse penúltimo vídeo aí que eu ia tirar os filhotinho de Gupi lá dá uma olhada pessoal olha que coisa linda coisa bonita de se ver esses aí são tudo usar os filhotinho de Gupi que eu tirei lá da caixa lá e eu tava separando eles naquele aquário que tá tudo verde lá que vocês viram lá vocês viram aí o vídeo aí que eu mostrei para vocês então aí ó tem uns aí que já estão começando a estão começando a ter cor tá vendo ó aqui ó eu acho que é um machinho e aqui é outro machinho esses aqui ó que a ponta da calda não tá tendo cor ainda que a minha transparente são tudo fêmea pessoal eu tava reparando aqui pessoal tem muita fêmea aí dentro viu quando eles começar a crescer pegar tamanho começar aparecer é soltar as cor da na calda eu vou ter uma surpresa aí que eu tô vendo que só tem fêmea aí dentro eu tenho muito pouco macho essa essa cria aí é desses Gupi meu que tá na caixa lá dessa vez saiu muita fêmea tem bastante fêmea aí ó e temos machinho também saindo eu não sei se vocês estão conseguindo ver por meu dedo aqui deixa ele ver se ele volta aqui ó ó um fininho com pontinha do rabo preto ó aí daqui ó na ponta do meu dedo ó ó saiu uma chinta mesmo é um machinho tem meu outro machinho aqui vamos ver se eu vejo outro machinho só para vocês terem ideia que não tem muito outro machinho aqui embaixo aqui pessoal ó caldinha preta aqui ó ó aqui outro lá em cima lá ó ó eu localizei uns três quatro machinho aí ó caso que dá para perceber por causa que o corpinho deles tem uma manchinha preta escuro no corpinho deles e com provavelmente quando eles crescer um pouquinho mais vai começar aparecer a cor na calda e o restante aí que é transparente e não tem cor no corpo que mais gordinho barrigudinho eles provavelmente é fêmea certo pessoal aí tá meu aqui ó só tinha de golpe né usar levinho de golpe montei esse aquário e coloquei eles aí ó aí ó não era por cima que você viu ó aí pessoal a molecada aí aí vocês conseguem contar conta aí depois vocês escreve lá para mim lá quantos que vocês conseguiu contar conta aí tá conta aí para mim depois você escreve lá fala quantos quantos que vocês conseguiu contar é mais por baixo aqui que eles conseguem ver melhor aí aí ó não é nada aí pessoal tem muito tem muito filhote aí dentro tem mais lá dentro daquela cara daquele aquário que tá com o lodo lá pessoal tem mais lá eu acho que deve ter mais uns 40 uns 40 50 filhotes lá dentro ainda eles estão menor do que esses viu estou menor vocês aqui já estão grandinho que já é das outras cria aí de né de outros dias que eu fui eu fui tirando isso aqui já velho já tem duas semanas três semanas tem uns até uns aí no meio que já tá com 15 20 dia entendeu então os que tá lá é recente peguei semana passada agora estão mais pequenininho mas por isso que eu falo você tem muito lá dentro tem uns 40 uns 40 para mais fora os que tá na caixa branca junto com os pai e a mãe lá que eu não tirei ainda que talvez vou tirar mais uns 40 lá tem muito 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 lá dentro da casa plantinha lá atrapalha aí pessoal as plantinha lá eu vou ter que dar um jeito de separar aquelas plantinha que na hora que você vai passar a peneira elas atrapalha elas entra na dentro da peneira e os fiat fogem que esse carisco certo pessoal então pessoal é fica com essa imagem aí ó coisa linda maravilhosa aí ó vocês que que aprecia gosta dessa biodiversidade aí ó de né tá grupo vocês aí que aprecia grupo gosta muito de grupo então tá aí quando eles começar a soltar a cor na cauda pessoal eu vou fazer um outro vídeo vou mostrar para vocês tá no próximo vídeo agora não prometo nada que talvez eles ainda não soltou todo mundo aí a a molecada aí não soltou né a coloração da cauda na nadadeira mas assim que ele soltar eu vou mostrar para vocês aí tá conforme o tempo vai passando aí aí vai surgindo mais novidade aí eu mostro para vocês ok pessoal quem brigadão mesmo valeu sei que não é inscrito ainda aí ó que né achou esse vídeo aí talvez alguém falou para você você foi lá e viu tá vendo meus vídeos aí gostou né clica lá no joinha da sua joinha lá né é porque se você clicar no joinha lá pessoal você está demonstrando eu acho que vocês gostou realmente do vídeo do conteúdo tá e sei que não é inscrito se inscreve lá para dar uma força para gente aí no canal né a gente já tá se aproximando aí do mil inscritos aí então para fortalecer o canal também né para gente ficar né então vocês é isso aí pessoal fica com essa imagem maravilhosa aí obrigado né um bom dia para vocês uma boa tarde independente do horário que vocês estão vendo esse vídeo aí obrigado então até o próximo vídeo fui